Oi gente, Roberto Reilo Biscaro aqui, porque eu amei Prime Suspect, aquela série policial clássica britânica com a Helen Mirren, a ponto de ter aqui resenhado praticamente temporada por temporada, eu gosto de pegar antecedentes, eu adoro série policial, então eu gosto de ver os antecedentes para saber se o que eu estou assistindo hoje é onde que nasceu, onde que eu consigo encontrar, então, elementos da tradição, como eu amei então Prime Suspect, eu fui ver Trial Retribution, que teve 12 temporadas, eu vou resenhar as seis primeiras, já explico o porquê, primeiro eu quero explicar outro motivo pelo qual eu vi Trial Retribution, porque é da mesma criadora, produtora, roteirista de Prime Suspect, e é a Linda LaPlante, eu queria saber se nessa outra série ela tinha conseguido inovar, claro, ela não fez um ou outro Prime Suspect, mas bem que enquanto eu via as temporadas desta série aí, eu imaginava, olha, Line of Duty, eu via, sabe, séries de sucesso hoje em dia, embriões delas, de Line of Duty, de Unforgotten, que são séries britânicas atuais, né, que eu adoro. Antes de continuar comentando, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então, gente, eu vou falar das temporadas 1 a 6, porque formal e tematicamente elas representam um ciclo. Formalmente porque eram dois episódios de mais de uma hora e quarenta a cada, então cada temporada você tinha praticamente uma minissérie, laconicamente intitulada Trial Retribution 1, Trial Retribution 2, em algarismo romântico. E tematicamente, também é um ciclo porque tem um protagonista que é o DCS Detective Chief Superintendent, Mike Walker, baixinho, magrinho, escocês. E durante essas seis primeiras temporadas, ele faz par, tá, com a detetive inspetora DI Pat North. Então, o que acontece é assim, as histórias são independentes, você não precisa começar a assistir, né, da primeira, segunda, na ordem. Só que se você assistir na ordem e mais ou menos próximo, você vai ter detalhes do relacionamento do Mike, né, com a Pat. Eles começam a trabalhar juntos, aí depois tem uma outra temporada, eles já estão vivendo juntos, aí tem um outro episódio, por exemplo, em que ela dá uns... Ela sobe na carreira mais do que ele, enfim. A parte do conteúdo policial, você também tem essa parte da vida dos dois, tá. O Mike, na verdade, o centro é só o Mike, porque a Pat, ela nem família tem, né. O Mike tem a ex-esposa, que em uma das tramas vai ser central, enfim. Tem aquela coisa. Por que que Trial Retribution é bom? Porque eu achei, tô achando ótima. Porque, assim, os shows policiais, geralmente eles têm lá, tem um crime e o detetive resolve ou não, né, o cara, a pessoa vai presa ou não. Nesta série, você tem, assim, o crime, a investigação, com todos aqueles detalhes que a linda Laplante gosta de dar, né, o relacionamento dos policiais, o que que isso causou com as vítimas, o crime causou entre as vítimas, o que causou entre os policiais também, tem uma lá que o policial surta. Toda sorte de detalhes com relação à investigação. E depois, geralmente no segundo episódio, né, são dois, você tem o julgamento. E aí, mesmo no julgamento, os policiais ainda atuam, porque eles têm que prestar depoimentos, às vezes eles ainda estão colhendo provas, ou aparece evidência nova. Então, é uma série que, sei lá, ela fez barba, bigode e cabelo, como a gente costumava dizer. Não, eu nunca disse, meus pais dizem isso. Então, ela pegava tudo, né, o antes, o durante, o depois. E, assim, você fala, ah, mas pode cair na mesmice, né? Não, porque os julgamentos não são sempre iguais. Tem uma hora que o cara já fala que é culpado, tem uma hora que duas pessoas vão para o julgamento, enfim. Eles intercambiam várias possibilidades. E aí, inclusive, tem um pedaço, uma das séries, que já não é entre a 1 e a 6. Que até um dos juízes, na verdade, a 1 e a 6 é sempre o mesmo juiz. Ele, a filha dele que vai se ferrar na história, então o juiz vai aparecer como personagem fora do tribunal. Mostra as brincadeiras e o relacionamento entre os advogados. É aquela coisa bem detalhista e realista que a Linda Laplante tinha feito em Prime Suspects. Sem contar também que, como começou em 97, a gente vai pegando várias etapas, vários estágios do desenvolvimento policial. Época em que ainda se podia fumar na chefatura. E depois, mais para frente, você vai ver o Mike reclamando que não podia fumar em lugar nenhum. Então, a introdução de novos métodos, de você ir para a cena do crime, às vezes, com luva, ou usar DNA, ou usar computador mais avançado. Tem um episódio lá em que o Mike está às turras para aprender a usar o computador. Na verdade, é o episódio em que a esposa dele vai ter um papel protagônico. Então, assim, é uma outra série policial muito competente. Que veio da Grã-Bretanha e que deu origem a algumas coisas que a gente vê hoje. Para fã de série policial, então, fica bastante importante assistir. Sei lá se depois eu vou fazer outra resenha. Porque agora eu estou em outro, estou acho que na oitava ou nona. Acabou esse ciclo. Eu estou, na verdade, no segundo ciclo, porque são três ciclos formais que teve essa série. Não sei se eu vou fazer resenha das temporadas 7 a 12, tá? Mas, da 1 a 6, recomendo demais. Tchau. Já vou, já vou, já vou, já vou. E eu estou... E eu estou...